Adoço o café pra começar o dia Já arrumei minha magrela, embalei minha marmita Todo dia essa fita de missão cumprida Carteira assinada, tipo missão impossível Então não recriminar Se eu penso no futuro da minha mãe e da minha mina Olha a buzina, motorista vacilando Show um corpo na pista, então qual é o clima? É não parar de trabalhar Podia me deixar levar, mas nunca fui de desistir Onde o mundo falava que era difícil Era pra lá que eu apontava e decidia E me encaminhei, me entreguei a um caminho Que não fizesse a minha mãe chorar A sedução era atracente, mas cuidado com o traçante Ele costuma ser bem beligerante Notícias no alto, falante, sem compromisso com a verdade Puxar um sordião pro lado onde não tá a comunidade Pobre limpinho se orgulha de servir a zona sul Coira debaixo do tapete, esquecido pelo SUS Constantemente assaltado, preços inflacionados Medida preventiva, a fortuna, afortunados Mundo que veste grifo, escuro de trabalhador Joguei toda essa bosta no ventilador Chega a primavera, brilha nova primavera Acende uma luz, renova as ideias Mudança de trajetória, é o marco da nova era Por você é por mim, vamos ganhar essa guerra, vai! Chega a primavera, brilha nova primavera Acende uma luz, renova as ideias Mudança de trajetória, é o marco da nova era Por você é por mim, vamos ganhar essa guerra! Melodia, doce gesto, modesto Protesto, discurso indigesto Causa nobre, reitero, meu papo é papo reto Colisão de mundo, armadificar o intuito Abaixe armas, escudos e não caminho Escudo visão, além do alcance, um ponto Esperança, beijo a humanidade com olhos de criança Só o amor salva, entenda, aceite o outro diário É lição de casa, como aprendi a perdoar Perdão eu encontrei, vivo hoje em liberdades Correntes arrebentei, não sei se sei Ou se aprendi assim Vão tentando me escolher, mas resisto em progredir Personagens pacatas, perseguem mais ideais Confunde gente com animais, neandertais Patéticos de merda Permanece nas trevas, sai da caverna A luz espera, ei, ei Quero acordar, sem o despertador Sem o horror da necessidade Meritocracia, haha Conto de fadas, para as comunidades Chega a primavera, brilha nova primavera Acende uma luz, renova as ideias Mudança de trajetória É o marco da nova era É por você, é por mim Vamos ganhar essa guerra, vai Chega a primavera, brilha nova primavera Acende uma luz, renova as ideias Mudança de trajetória É o marco da nova era É por você, é por mim Vamos ganhar essa guerra Chega a primavera, brilha nova primavera Acende uma luz, renova as ideias Mudança de trajetória É o marco da nova era É por você, é por mim, vamos ganhar essa guerra Chega a primavera, brilha a nova primavera Acende uma luz, renova as ideias Mudança de trajetória, é o marco da nova era É por você, é por mim, vamos ganhar essa guerra